Olá pessoal, eu aqui de volta para contar mais parte da história, vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha, deixe o seu like aí e se inscreva no canal para ouvir a minha história. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Jovem Sonhador e hoje nós vamos falar a respeito do ano vindouro. Sabemos pessoal que o ano novo está logo aí, né? Temos que buscar ideias para o ano novo. Já é hora de nós começar a planejar tudo aquilo que nós não conseguimos fazer nesse ano de 2020. Então é hora de se programarmos e começarmos a projetar coisas no vindouro, né? Só que para isso precisamos ser bem positivos, começar a pensar ideias novas, ideias excelentes para termos mais felicidade, prosperar mais, com a mente mais fria, mais fresca, acreditando, confiando e seguindo, né? Para isso, vamos procurar as melhores estratégias para pensar positivo, para seguir com a cabeça erguida para o ano que está vindo, que está se iniciando. Mesmo se não houver aquelas festas, aquelas festas que somos acostumados a participar, nem por causa disso, você não vai se entristecer, não vai ficar frustrado, né? E iniciar o ano já como se fosse com as baterias descarregadas. Não, não é assim. Pode começar acreditando, peito erguido, vai para cima e tudo vai dar certo. E a ideia, a dica que eu te dou é você pegar uma listrinha e começar a ver, a anotar de dentro de você aquilo que você é melhor, aquilo que você mais sabe fazer, aquilo que você desenvolve bem o papel, sabe? Aí você vai colocando na listrinha aquilo que você tem mais facilidade, mais prática, mais confiança em fazer e já vai colocando isso para iniciar o ano com positividade. Para você gerar possibilidade de um otimismo, de uma confiança, você tem que ir arrancando de dentro de você aquilo que você tem mais facilidade em fazer, né? Você precisa saber aquilo que mais você se destaca, que mais você tem positivo dentro de você, sabe? As suas qualidades, você vai ver bem as suas qualidades e você se destaca mais para você usar essa estratégia para 2021. Porque não tem nada melhor, pessoal. Eu saber quem eu sou, né? Aquilo que eu tenho mais qualidade em fazer, para que gere um otimismo, né? Uma certa confiança para meus projetos, meus sonhos, né? É ser concretizado, põe em prática. Sabemos que as pessoas, elas têm dificuldade em saber qual é o seu poder, aquilo que ela sabe, desenvolve mesmo, ou não conhecer a si mesmo, aí fica nessa dificuldade, nesta dúvida. Mas, quando você descobre o seu potencial e usa as suas qualidades, aquilo que você sabe melhor, né? Pega aquela autoconfiança, aí sim, aí você caminha, aí você desenvolve. É necessário você saber qual são a média das pessoas que andam em sua volta. Tem um ditado antigo que diz, me diz com quem tu anda e eu digo quem tu és. Então, se você for andar com pessoas negativas, desanimadas, duvidosas, pessoas que não têm fé, não têm otimismo, você vai ficar praticamente como elas são. Agora, se você procurar sempre estar ao lado de pessoas positivas, entusiasmadas, guerreiras, que luta pelo objetivo, que não desiste, persiste, insiste e jamais baixa a cabeça, não volta atrás, não desiste, você vai ficar no nível dessas pessoas. Para você que já fez as suas metas, ou que está fazendo, começou agora, depois desse vídeo, você coloque no cabeçalho da sua meta a palavra gratidão. É necessário você ser grato naquilo que realizou, saber agradecer aquilo que você conquistou, que você conseguiu, as pessoas que te deram uma força, uma positividade, que te fez andar, erguei a cabeça. É necessário que você entenda o segredo da gratidão. As suas conquistas, seja grato pelas suas conquistas. Foram poucas, não atingiu o objetivo, a meta, mas agradeça. Foi conquista, é guerra, é conquista, é bandeira erguida. Os amigos que estavam ao teu lado, aqueles que ajudaram a conquistar, tudo isso é gratidão. Você conquistou amigos também, pessoas que te deram força, emprego, a posição que você está na sua empresa, tudo isso é gratidão. A casa que você mora, o carro que você conquistou, o telefone celular, tudo faz parte das conquistas. Saiba agradecer, isso é importante. Isso vai te levar a uma saúde melhor. Não só de mentalidade, mas de tudo, de tudo. Tanto mental, como pessoal, como espiritual, tudo isso vai te favorecer, te dar, sabe? É como te dar gás, é como te dar força, é como te alertar, te chacoalhar para essa caminhada. Portanto, a gratidão, ela é a chave para isso. Ela é um fechamento de tudo aí. Você saber agradecer, você reconhecer o momento, você elogiar as pessoas que estão em sua volta, você ser amigos dela, você ajudar a estender a mão, né? E depois agradecer pelo que foi feito, pela conquista, pelo que alcançou, é maravilhoso. Para você que tem um sonho a conquistar em 2021, a dica que eu te dou também é essa. Concentre-se, respire fundo, comece a agir, a ensaiar esse momento. É como se já estivesse acontecendo. Respire fundo, concentre-se bem. Comece a repetir aquelas ideias, aquilo que você preparou, aquilo que você escreveu. Comece a ler, leia por várias vezes o seu projeto. Comece a memorizar ele na sua ideia, como se você fosse dar uma entrevista, como se você fosse dar uma palestra. Comece de frente ao espelho, já como se você estivesse na palestra, falando diretamente com eles, né? E sentindo aquela interação, aquela comunicação. E seja forte, acredite, confie e vai dar certo. Vai dar tudo certo, certo? E o vídeo de hoje é esse daí. Você comece a refletir, comece a analisar a listrinha que você fez, acreditar, confiar, tenha fé. Não baixe a cabeça, não volte atrás, não desista jamais. Valeu! E aí, Martão, eu tô esperando a minha vez, vai chegar a minha hora. Vou fazer isso. E aí, Martão.